Gente, ficar sem bateria no celular não dá, né? E pra te ajudar a passar longe dessa cena, a dica é contar com esse carregador portátil da G9. Ai, calma que me deu até um frio na barriga! Mas ainda bem que com esse aparelho aqui você consegue ter um plano B para o seu celular ou tablet quando precisar. Pode ser na rua, na academia, no parque ou até curtindo o happy hour. É que ele é tão leve e compacto que dá pra guardar no bolso. Praticidade em pessoa, ou melhor, em acessório. Outra coisa que eu gostei é que esse modelo tem duas portas USB. Assim, dá pra dar aquela carga em dois aparelhos de uma vez. Ou mesmo carregar a bateria nele enquanto ele passa energia pra outro dispositivo. E faz isso enviando a potência correta para não danificar a bateria. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!